No último treino do Fluminense no Cefap, clima tranquilo entre o elenco. Afinal, a vitória por goleada sobre o Coriçabá na rodada anterior do estadual deu um gás a mais à equipe na competição. A gente sabe que a gente precisa somar dentro da tabela e de preferência uma vitória. Lógico, respeitando a equipe adversária, a gente sabe as qualidades que a equipe tem. Mas a nossa equipe teve bastante tempo agora para poder corrigir os erros que nós tivemos nos últimos jogos para que possamos fazer uma bela partida e conseguir a vitória. Acho que a nossa equipe vê uma evolução muito boa. Acho que nessas duas últimas partidas a gente teve uma evolução positivamente e agora é manter isso aí para melhor para que a gente possamos conseguir nossos objetivos no final da fase. Elenco e comissão técnica sabem da dificuldade que será esta última partida da primeira fase diante do Eirense, o atual líder do Grupo B jogando fora de casa. No primeiro duelo entre as equipes no Albertão, o time do interior saiu vitorioso. A gente sabe que não vai ser um jogo fácil, um jogo difícil, mas após essa semana de carnaval a gente tem se preparado bastante, a gente sabe da nossa responsabilidade. Tem que chegar lá e fazer um ótimo jogo, uma ótima partida, se a gente quiser se manter vivo. No próximo jogo agora a gente vai botar intensidade e melhorar na finalização que a gente está pecando. Vencer sempre é importante e goleando muito mais. É um jogo importante, nós temos esse jogo diante da equipe do Eirense fora de casa, a gente sabe da importância que é esse jogo, né? É fazer um bom jogo domingo lá e procurar somar pontos dentro da tabela. O Eirense e Fluminense é neste domingo no Gerson Campos em Oeiras. E por mais que este jogo seja importante, o tricolor piauiense já está de olho também em uma outra partida fundamental para a temporada, o duelo contra o Fortaleza no dia 29 deste mês pela Copa do Brasil. A gente sabe da qualidade do Fortaleza, a gente está se preparando no máximo, aumentando cada dia mais a intensidade dos treinos para que possamos chegar lá no dia 29 e fazer um bom jogo. Não só esse jogo, mas os três últimos jogos do Fortaleza, o nosso analista de desempenho, que é o Sérgio, vem acompanhando, já vem fazendo todo o estudo para poder, durante a semana, na próxima semana, a gente já começar a desenhar um pouco do que a gente viu da equipe do Fortaleza, jamais é como eu falei para os atletas, a gente tem que pensar primeiro no Eirense, após o jogo de domingo, que a gente tem que pensar no jogo do Fortaleza pela Copa do Brasil.